Amado irmão, amada irmã que sempre está aí, ligadinho na DA TV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. Nós tivemos pouco mais de 40 dias de preparação, de organização para a principal festa de todo o calendário litúrgico, a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo é mais importante que a festa de Corpus Christi, é mais importante que a festa de Pentecostes, é mais importante até que a festa do Natal. É o principal momento da nossa fé. Jesus Cristo entregou-se totalmente a cada um de nós. O ato da entrega de Jesus na cruz é o símbolo máximo do amor. É o símbolo máximo da esperança. É o símbolo máximo de uma entrega total. E Jesus realizou exatamente isso, se entregando totalmente a você, a mim, a todos nós. Que esta Páscoa seja um momento de fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança. Que esta solenidade litúrgica traga ainda mais vigor para a nossa peregrinação terrestre. Que sejamos, de fato, seguidores de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que tenhamos sempre uma verdadeira Páscoa em nossa vida. Páscoa, que significa passagem. Passagem de momentos tristes para momentos felizes. Passagem de momentos que, às vezes, não nos agradam, mas que estejamos sempre pertos de Jesus Cristo. A você que se inscreveu em nosso canal, a você que sempre nos acompanha, a você que incentiva, que apoia e que divulga a DATV, tenha uma Santa Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Buscai o Senhor, enquanto Ele permite ser encontrado. Fique sempre ligadinho na DATV, o canal da Diocese de Apucarana.